Olá Brasil, mais um Boletim Cultural na Área. Deixe o seu like, o seu amém e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam curtir o final de semana, beleza? Ó, quero começar como sempre agradecendo o apoio da farmácia Big Forte Prata 1 no mercado há mais de 40 anos. É a família do seu Luiz Oswaldo Moreira cuidando de toda a nossa família. Legal, beleza? Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre a farmácia Big Forte Prata 1 porque agora é hora da programação musical. Diretor, roda a vinheta, vai! Vamos começar falando da cervejaria Três Américas que fica nas dependências do Vila Multimall. Hoje, sexta-feira, tem Fábio Buzatti mandando o melhor do pop rock nacional e internacional para você. Já amanhã, sabadão, tem mais pop rock aí com o Juarez Angelini. A partir das 7h30 da noite, a cervejaria Três Américas que fica na Avenida Santa Bárbara, número 1205, em Santa Bárbara do Oeste. Legal! Vamos agora até o Santo Canto. É o bairro Santo Canto onde hoje tem Netos da Vó. Ontem tivemos o André Capello, hoje o Netos da Vó mandando o melhor do pop rock nacional e internacional para você no Bar Santo Canto que fica na Rua 13 de Maio, número 963, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Beleza? Vamos até a Americana agora! Pier 53. Hoje, sexta-feira, é dia de happy hour. Sexta-feira é dia de promoção de chope. A noite toda caldo de quenga à vontade por apenas R$24,90 por pessoa. E a sonzeira fica por conta de Jack e o William, mandando o melhor aí do setanejo para você a partir das 7h30 da noite. Já amanhã, sabadão, tem mais Pier 53 com a banda SP-304, aí a partir das 8h da noite, lá no Pier 53, que fica na Avenida José Ferreira Coelho, número 82, na Praia dos Namorados, em Americana. Beleza? Quero falar desse lindo, esse fofo que vos fala, porque hoje eu estarei no Vino Wine Bar, em Americana. Marcos Estevam, a partir das 7h30 da noite, com MPB e Pop Off para você, que fica na Rua das Acácias, número 270, no Jardim São Paulo, em Americana. Já amanhã, sabadão, tem mais Marcos Estevam, sim, aí na Santa Cervejaria. Mandando o melhor aí da MPB e do Pop Rock também, lá na Santa Cervejaria, que fica na Rua da Agricultura, número 4290, no Jardim Souza Queiroz, em Santa Bárbara do Oeste. E para encerrar a programação musical deste final de semana, tem o Boteco Raiz Guidote, lá em Piracicaba, hoje a partir das 7h da noite, com o show do Fábio Vila e Alessandro, Kleber e Danilo, e do Henrique Moraes também. Fica na Avenida Comendador Luciano Guidote, número 1685, no Jardim Caxambu, em Piracicaba. Beleza? Dado o recado da programação musical, quero falar do cinema, mas antes, aquele recadinho importante para você que foi ao médico, ele receitou o medicamento aí, seja ele manipulado ou não, o importante é você contar com a farmácia séria, que tem credibilidade no mercado, e essa farmácia é a farmácia Big Fort Prata 1, que fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Aproveite drogaria, farmácia completa para você, com perfumaria, cosméticos, farmácia de manipulação, farmácia popular também, são medicamentos saindo de forma gratuita ou com descontos de até 90%. Então aproveite farmácia Big Fort Prata 1, nessa você pode confiar com certeza, viu? Vamos agora então à programação do cinema. Ó, para falar a verdade, o cinema está tomado por uma multidão que veste rosa, que veste a cor rosa, porque tem o filme da Barbie aí, em todas as sessões do Luvicon do Tivoli Shopping. Rosa um trechinho aí, diretor. Muito bem, muito bem. É, a Barbie no mundo real. Hello Barbie! Hi Barbie! É, o pessoal fazendo foto dentro da caixinha da boneca Barbie. Está um sucesso enorme, todas as sessões do Luvicon do Tivoli Shopping tomado pelo filme da Barbie no mundo real. Beleza gente, ficamos por aqui, um forte abraço, valeu e tchau, tchau! 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 Obrigado.